BILI MITO, MITO! Fala, MITO, pra ele que eu vou buscar minha... Crianças, entre... Boa tarde, crianças. Boa tarde, crianças do Brasil que estão assistindo a live do canal Quick Gamers. Aqui é a Calda Live. Entre na sala, que eu acho que é do Quick, tá bom? 31-46-2, tá? Esse é o código. Assim que o Quick voltar, entre no... Vamos entrar aqui no jogo, tá bom? Embora se divertir. E... Lud, então, como que eu faço pra... Pra ter a ponto na live de hoje? É... Tem que assistir a live do início até o fim pra... Pegar os pontos. Quanto mais você assistir a live, mais conceito, conceito. Vortei, galera! Valeu! Entra aí! Ô, Isa, põe a textura aí. Põe a textura aí, quem puder pôr, galera. Pra jogar comigo, galera. Galerinha... Olha lá, eu falei que ia dar caganeira? Já tá com dor de barriga cagando nessas horas. Por isso que eu não manifesto, tá na live. Tá no banheiro cagando, com dor de barriga. A desentiria chegou, tá ligado? A desentiria tá cagando aqui. Ixi Maria, abortou. Meu Deus, senhor. Ô, você consegue perder de novo. Ô, score. Ixi, Enzê, se lascou. Cagado. Rebenta o look, Enzê. Rebenta o look, Enzê. Rebenta o look, ele é do mal. Não, bora girar, bora girar. É, é, zera, zera, vera. Zera, 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 zera. Faz a me rir, Regan. I love you. Mano, eu vi um cara, um véinho, fazendo a me rir também no TikTok, você acredita? Só que me faltava a terceira idade fazendo a me rir. Aposentado e impressionista do INSS. O cara deu a idade pra ser meu avô, cara. Ô, meu Deus. Ô, o look fez a burda de... Será que eles vão zerar, galera? Atende essa merda pra mim. Ô, animal, você é surdo? Atende essa merda pra mim. Você pega... Ô, eita, fogo. Ixi, se ferrou o look. Ô, Carminha. Carminha, quando você vai fazer outro vídeo pra mim postar no TigTrike? Dois a um, Branoi. Ei, tudo bem, vovó Belém? Aí você canta assim... Bate o sino pequenino da vovó Belém. Bate o sino pequenino, sino da vovó Belém. Já peguei uma infecçãozinha de urina, meu bem. E a titia médica passou uns remedinho. Volto pra cidade, bonzinho, bonzinho, bonzinho. Bate o sino pequenino, sino da vovó Belém. Tomei um remedinho pra curar o bem. Aê, 5K1! Aê, ganhamos! Límpio, ué. Eita! Aí chega você e fica de castigo, otário. Tá vendo? Você viu como é mal de educação? Aí o que a menina fala. Se ela não gostou, ela que limpa. Isso é coisa de falar pra mãe, Bel? Mano, você é minha filha, eu faço assim, ó. Ai! Um ano de castigo. Aí fica de castigo. Sem live. Sem rufos. Sem vida. Escola. Sem TikTok. Sem nada. Sem TED. Sem nada. O Kai morreu. Ixi, o Luke ganhou, mano. Ah, ô, Luke. Por que você não veio pro meu time, cara? Mano do céu, véi. Você é chata, encontra. Puxa saco do Todd. Licença. Tô brava com tu. Licença. Pode passar. O NZ foi explodido. Ah, toma aí. Otário. Desmonte a carro, quem cê falou que tá com raiva de mim. NZ, NZ, NZ. Nossa, mano. Perdemos de virada. Oxe, como o Quiguin entretere seus fãs. O cara pegou o bagulho e colocou o desmoço. Não! Tô refrescando a memória. Ô, Quiguin, falando com o pneu do carro, os meninos hoje da minha escola roubaram os pitos do pneu do carro. Daí avisa a diretora da escola. Ó o X9. O Paulo é mó X9. O Paulo é mó X9. Cês viram? Amanhã o Bruno não vai participar da live porque ele tem aula da 1 da manhã até as 19 horas. Ah, deixa eu só rapidinho aqui antes de entrar, deixa eu rodar a roda-roda-jequitinho. Quinze minutos ainda, véi. Tomando banho, hein? Né, ninguém mandou botar lá. Quem? Oi. Oi, galera, beleza. E aí, tudo bem, ô Meneiro Azedo? Nossa, não, não. Valeu, valeu. Ixi, hoje já tá ignorante, hein? Não, mas valeu. Oxe, pai. Tá brincando. Oxe, ignorante também. Pisada dele é fofa. Ai, obrigado. Ô Fernandão. Ô, Menegute, aquele dia que você foi na igreja, você orou por mim, né? Não. Eu tô conversando com você, Billy. Bel não sabe brincar. Viu? Tá vendo? Tá vendo? Não esqueça, amor, que eu tenho esse costume de dar um tapinha, não dói. Mas a música é dói, o tapinha. Eu dei um morro na Bel. Tô preso, galera, mas não tem live. Tô preso. Eu fui que deu o tapão, mano. Aí, pá. Tô preso. Tinha não, tá bom. Ele morrou, mano. Ah, você que não tá preso. Dormi no chão. Bota o b... Já vem. Um montão de bala. Vai, Menegute. Fala aí, dá o recado. É exclamação, tá? Valeu, Rony. Vai, Menegute. Você quer ganhar 35 Robux? É só você vir para a troca. Você está no YouTube? É só... Você... Colocar exclamação, T e criar uma conta. Caso você já tenha uma conta e você queira participar da caixa, é só você apertar na caixa, esperar por 10 minutos e pronto. E quando for sorteado, se você não estiver aqui, o Quick vai fazer o... Ah, tá. Parou no meio, amiga. Ah, é por causa que... Bebe água, né? A menina parou do... Mano, é por causa do negócio de ficar apertado. Acabou, vai. Será que é isso? Nada, a menina, para de falar. Do nada. É por causa do negócio de apertar. Então fala, então. Você já começou... Você já começou, agora termina. Mano, eu estou no negócio de apertar e tá saindo. Então continua, já que tá saindo agora. Tinha no ruim, vai, fala então. Eu não li, tá, Bruna? Eu não li nada. Vai pro Menegute. É muita pressão. É muita pressão para ela, ela não aguenta. Então fala, então, se você é a bonzona ou Ludmila. Você começa agora, você termina. Você começa agora, você termina. Briga, briga, briga. Você é da bonzona, então fala, mano. Você começa, né? Briga, briga, briga. Obrigado, viu? Eu vi tudo no meu celular ali, vocês brigando. Olha lá, de 70 pessoas, caiu para 58. Tá começando aqui. Expulsou foi o público. Ô, policial. Vê se não morre aí, hein? Vê se não morre aí, tio. Vê se não morre aí, bebê. Vê se não morre aí, não pegar você hoje na noite. A cadeira cai toda. Amor, olha lá no pieta. Olha a cadeira, ó. Só olha. Só olha a cadeira. Ô, caracos. Muito engraçada a cadeira caída. Olha o cara, ó, pujando aqui. Vê a cadeira cair. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Eu sou gordinho no morro. Não, você acha que eu vou matar o Pedro? O Pedro é meu amigo. Tem mais gente aí para matar. Muito engraçado. Verdade. Verdade, tem que tomar cuidado. Muito engraçado o meu pieto caindo. De cadeira de roda. Mano do céu. Ô, Quim, que mata o cara aqui, mano. Tu é, guarda? Eu não vou matar. Eu sou da paz. Pode passar. Não vou matar, não. Pode passar. Que ia tirar o quê? Não vou matar ninguém, não, rapaz. Eu sou da paz. Moçonário, você é novo no grupo, tá bom? Mas eu vou mandar para a produção aqui, galera. Anota também aí, beleza? Vou mandar para a produção aqui, tá? O seu nick, beleza? Ô, Quim, acho que não é ele não, Quim. Calma. É ele sim, hein, Goku? É em Goku. Tá? Vou colocar aqui o seu nick, nick do Blox, Roblox. E vou colocar o seu nick aqui, 30 mais, beleza? Pronto, já está mandado aqui, tá? Demora alguns meses, alguns minutinhos, alguns dias para entrar. E aí, Diego, seja bem-vindo, molecote. Ô, Eduard, ô, Otávio, Otávio, coloque o nick do Roblox aí, ô. Ô, que da hora aí, se ele fica. Não rouba, mano. Olha aqui, Eduard. Tô comendo velho lindo. É difícil, mano. É difícil de pegar... Vai, Otávio, o seu nick aí, velho. A pideira. Otávio, underline, pontes? Boyfriend. Como você brigou com a produção, vai ter desconto de nove robux? Tô brincando, nossa, eu não sou ladrão. Boyfriend. Boyfriend, você é irmão friend. Ah, vê no nariz e dedo, senhor. Como? Não entendi. Sim, eu vou dar baixa na cabeça da Bel. Deixa eu dar baixa aqui. Come carne assada, bife frito na hora que é que tem. Sabor de chocolate, o que é melhor que tem, neném? Toma, toma. Não vai, não. Toma. Toma. Toma, 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 toma. Tchau, tchau.